A chuva vai limpar o cheiro de gambá do estádio Vamos limpar isso aqui O Rashid é tudo nosso hoje, caralho É nóis, caralho Salve Rashid Ah, eu reservei meu ingresso, mas não consegui entrar, mas o pessoal registrou, liberou, tranquilo Sai a minha carteirinha, filha, a minha carteirinha ali Calma Ei, Rashid, um grande abraço para verem agora na torcida jovem, quem sabe é, né? Um pouco do comecinho eu comprei, hein? Sócio, sócio, sócio A maior confusão com sócio, pô A carteirinha paga, se não traz o comprovante já era Já fica de fora, então é complicado isso aí Eu trouxe o meu comprovante também Também, se não trouxer o comprovante não entra Que carteirinha é essa? Não passou a carteirinha? Não passou, entendeu? Pode cobrar como? É, Rafael O Valerica é uma grande discussão Não é bom, não O Valerica é uma grande discussão O meu, 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 vai Quanto a cidade deve ter mais É, policia! É, policia! Santo, 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 santo Vem por fora, nossa mãe Vamos só jogar, tesvenths, os avions E mulher, não su ar, sim Samos para o campeão i uau, óh, 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 óh E óh, 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 obwohl você tem Death Note Vem por fora, vrrrval Silver, ahца… Agora tu met yesameAMات. Vem por fora, vrr transmission, né? Mas não sa Incorpor queue é horカirinha Eu ir por fora, sei lá,kraft то. 2, além da sua parte, é a wyglądinha O Valericaه os 28�ais O Valerica é um pára, nisso É, chão, um ti quer eles fiz. Das tem processo, e um campeão Pega 4 por 2! 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 Chupa Chico Lange! Chupa Dr. Osmar! Chupa Netão! Chupa! Você sabe, não existe adversário! É nóis! É nóis! É nóis! Ela é nóis! É nóis! É nóis! Boca batalha? Boca batalha. Boca batalha! Boca batalha! Ah! Vai, caiu! E aí, Rani? Bora! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?